Gente humores, estou bem sumida daqui, muito boa tarde para vocês, chegando no trampo para a gravação de algumas coisinhas muito legais do último Se Joga, que vai ser esse sábado Amanhã toda foi de reuniões do zig-zag, essa semana está meio sentimentos misturados Muita saudade já do Se Joga e muito ansiosa e animada para começar o zig-zag Espero que vocês estejam assim também, acompanhando Tomara que vocês se emocionem e fiquem saudosos do Se Joga a partir de sábado E tomara que já queiram também começar a acompanhar e ansiosos pela fé do zig-zag Que começa dia 3 de outubro Estaremos juntos aos domingos Muita diversão, muita leveza, muita brincadeira Muita brincadeira raiz Mas, apesar de estar aqui agora para o Se Joga, de manhã para o zig-zag, na madruga Eu estava como? No tapado Muita diversão, muita brincadeira raiz É assim ó, pra pedir o nosso copo, o e-mail é contato arroba fernandagentil.com.br É só mandar um e-mail e pedir o nosso copo Contato, tô botando aqui Contato arroba fernandagentil.com.br Porque normalmente quando vocês perguntam eu mando ir lá no Instagram do nosso copo, né? Que é nosso copo UFG Mas lá no Instagram você também vai descobrir isso, que tem que mandar e-mail Contato arroba fernandagentil.com.br 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 Pede o nosso copo pelo e-mail E faz como essa galera maravilhosa Olha o gentil-mores Sério, clica aqui nessa região aqui Pra você ver o gentil-mores com o nosso copo Eu não aguento não Eu não aguento, eu não aguento Vantade, vontade, vontade de agarrar Pegar no colo e levar pra casa Vantade, vontade de agarrar Vantade, vontade de agarrar Ensaiadinho O que a gente fez? Tem um tutorial Todo mundo que tá com o nosso copo em casa Assim que recebe o nosso copo Faz o vídeo com esses movimentos Agora que vocês viram nos stories Tem que deixar o nosso copo assim na frente Aí dá uma olhada pra ele Pega o nosso copo Bota assim no centro da tela Toma Volta Faz alguma reação Uma piscadinha Um sorriso E cobre a tela Com o nosso copo E aí a gente faz essa brincadeira da corrente Entende? Todo mundo no mesmo movimento Unido Por esse ícone Da população brasileira Que é o nosso copo Então se você pediu o seu Já sabe Tem que gravar o vídeo assim Lá no Instagram Do nosso copo Tem todo o tutorial Pra você entrar nessa corrente aí Manda pra mim Que eu te coloco na corrente E aí Que eu te coloco na corrente Que eu te coloco na corrente Que eu te coloco na corrente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto